Soldados da guarnição militar de Moscou, cadetes e voluntários militares recriaram nesta quinta-feira, na Praça Vermelha, o histórico desfile de 7 de novembro de 1941, quando as tropas alemãs se aproximavam da capital soviética. Os participantes da marcha estavam vestidos com vários uniformes originais do período da guerra. Veículos da época, incluindo caminhões e tanques, também recriavam com muita veracidade o momento histórico. A maioria dos soldados participantes do desfile de 1941 foi enviada para a linha de frente de guerra após o desfile solene na Praça Vermelha. Antigamente, o dia 7 de novembro era marcado no país com um feriado nacional para assinalar a Revolução Bolchevique ou Revolução Russa de 1917.